Itaporanga, cidade do interior paulista, foi desenvolvida em cima da agropecuária. Mas desde 1936, tem sua história ligada à religiosidade, com a chegada dos monges alemães na cidade. Fugidos do regime da perseguição nazista da Segunda Guerra Mundial, precisavam de refúgio quando chegaram ao Brasil. E com o apoio do bispo de Sorocaba na época, construíram, o que é hoje, a segunda maior abadia do país e a terceira maior da América Latina. Nos primeiros anos, eles moraram em algumas casas aqui da cidade, seja alugada, seja de favor, até que a primeira ala do mosteiro fosse construída. Se iniciou em 1941, a construção, e em 1943 foi inaugurada. A construção da abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz foi executada em grande parte pelos próprios monges alemães, assim como a fabricação de tijolos para obra, confeccionados da olaria do bairro Mosteirinho. A arquitetura é um misto do passado com o presente, com elementos antigos da arte românica, como os arcos e traços contemporâneos, e os vitrais e os mosaicos, que apesar de serem uma técnica antiga, a forma como foram elaborados, são estilizados, que dá ideia de movimento e algo novo. E é claro que a estrutura do século XX é envolta de alguns mitos e lendas. A terceira história, ou lenda, é que se há uma construção, esse complexo todo, no subsolo. Diante de tanta riqueza cultural, histórica e religiosa, a abadia começou a atrair olhares de curiosos, turistas, fiéis e aventureiros, o que levou a cidade a desenvolver um projeto para chamar pessoas do mundo todo. O turismo religioso em Itapuranga começou há pelo menos dois anos com o Caminho das Águas. O percurso que começa em Piraju, termina aqui, na abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz, e já atraiu mais de dois mil peregrinos de todo o país. E para atrair mais turistas, uma nova rota está sendo construída, o Caminho da Fé, que liga as cidades de Aparecida do Norte até aqui, em Itapuranga. A hospedaria do mosteiro está à disposição dos que desejam vivenciar um momento de recolhimento e de oração. Tanto o período de hospedagem, quanto para participar dos trajetos de peregrinação, deverão ser previamente combinado. É uma contribuição que nós monges, sem perder a nossa identidade monástica, e aí nós temos a parceria com o poder público, com outros segmentos da sociedade, para estar nos somando.